Essa é uma favela do Rio de Janeiro. São comunidades que surgiram nos anos de 1890, quando milhares de famílias que antes viviam no campo, a maioria delas descendentes de negros escravizados, chegaram à cidade, se estabeleceram nos morros e construíram suas próprias casas. Hoje as favelas são lugares comuns de moradia e vida, caracterizadas por fortes redes de apoio entre moradores e uma cultura local vibrante. No Rio de Janeiro, uma em cada quatro pessoas mora numa favela. Mas as favelas sempre viveram sob grande pressão. Serviços básicos como água, saneamento, educação, saúde não são sempre garantidos e grande parte dos moradores não têm sequer a segurança de permanecer em seu território. As comunidades são vulneráveis a processos de remoção forçada, que podem ser motivados pelo poder público ou pelo mercado privado. Diante disso, como garantir o direito à moradia e o direito à terra O TTC, ou Termo Territorial Coletivo, é um modelo de gestão da propriedade ainda não existente no Brasil, que nasceu do movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Já até ganhou prêmios da ONU como solução habitacional sustentável. E pode ser encontrado, por exemplo, em diversos países além dos Estados Unidos, na Europa e comunidades na África e Porto Rico, no Caribe. É uma forma de gestão coletiva da terra, que busca proteger o direito à moradia dos seus integrantes. Para estabelecer um TTC, os moradores criam uma organização local, sem fins lucrativos e gerida de forma coletiva por eles e seus apoiadores. Essa organização luta para se tornar dona das suas terras. Depois, o TTC separa a propriedade da terra da propriedade das construções. O TTC ficando com a propriedade da terra, que passa a ser de toda a comunidade, e os moradores individualmente recebendo títulos de suas casas, lojas ou quintais. Dessa forma, a terra pertence a toda a coletividade, enquanto as construções são dos moradores. Tudo isso é formalizado em cartório, garantindo a segurança de todos. Assim, no modelo TTC, a própria comunidade controla seu território de forma coletiva. O TTC não pode vender a terra, que é permanentemente retirada do mercado, o que mantém as moradias a preços acessíveis para famílias de baixa renda. Os moradores, por outro lado, podem administrar suas casas como bem entenderem, podendo vender, alugar, emprestar e deixar para seus filhos. Então, o TTC é um instrumento que permite defender as comunidades das ameaças de remoção, a partir da da garantia de permanência dos moradores em seus locais de moradia e da provisão de habitação acessível economicamente, de forma perpétua, e ele permite empoderar as comunidades para garantir melhorias. Na medida em que a comunidade se torna proprietária, os moradores passam a ter um maior poder para realizar melhorias e pressionar os órgãos públicos por reformas e serviços que respeitem as suas prioridades, e não a partir de uma imposição do Estado. Enfim, o termo territorial coletivo é uma ferramenta importante para garantir que cada comunidade possa permanecer onde está e seja protagonista do seu futuro. E evitar, para sempre, que uma comunidade seja apagada. Música 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 Música